E o menor que cresceu ficou forte Enjoado só ponta a lacote O destilado no drink é ciroque Recalcado o safado se morte Mas conta com Deus e não conta com a sorte E tá sempre buscado o esmalote Deixa a família bem, deixa a tranquilidade Tá nos conforme É porque hoje é dia de baile As piranha perversa quer vir pro olê E na garupa dá essa 800 E pinabunda também na xc A nossa banca tá sempre avançada Melhores baladas e os links do bom Inevitável nós não ser notado Fazendo brinche do penhão Inevitável nós não ser notado Baladeiro mesmo Que só volta no outro dia Acredito no amor Mas prefiro a putaria Já sofri na vida Hoje eu brindo com champanhe Na realidade o amor não é só de mãe Baladeiro mesmo Que só volta no outro dia Acredito no amor Mas prefiro a putaria Já sofri na vida Hoje eu brindo com champanhe Na realidade o amor é só de mãe Na realidade o amor é só de mãe O amor é só de mãe Vai, vai Ave Maria Tinha que ser de uri O menor que cresceu ficou forte Enjoado só bota a lacoste O destilado no drink é ciroque Recalcado safado se morte Que nós conta com Deus e não conta com a sorte Está sempre buscado uma morte Deixar a família bem Se dá tranquilidade Tá no seu fome É porque hoje é dia de balas Viram e a perversa quer ir pro rolê E na garupa da época do centro E na bunda também na xc A nossa tropa tá sempre avançada Melhores baladas e o drink do bom Inevitável não ser notado Fazendo brinde de Dom Perignon Inevitável não ser notado Baladeiro mesmo Que só volta no outro dia Acredito no amor Mas prefiro a putaria Já sofri na vida Hoje eu brindo com champanhe Na realidade o amor é só de mãe Baladeiro mesmo E só volta no outro dia Acredito no amor Mas prefiro a putaria Já sofri na vida Hoje eu brindo com champanhe Na realidade o amor é só de mãe Na realidade o amor é só Só, só, só O amor é só de mãe Vai, vai Ave Maria Tinha que ser o diorê Pois sim, tu gosta de acessar Então aperte o play e escute Alisson Zéó Uma espica do Youtube Tinha que ia estudar Todos eles tянam Você quer fazer Pode voltar no outro país Mas olhar é só Tem algo que mataram 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 A partir deus Tem algo que mataram Tem algo que mataram Obrigado.